Atenção Bauru, a Pacaembu, a maior construtora de casas do Brasil, traz um incrível lançamento para você mudar de vida. Apresentamos o Vida Nova Harmonia. Uma oportunidade para você sair do aluguel e viver a sua conquista todos os dias. Escolha morar em um bairro planejado com lazer e dois acessos para a sua facilidade. Casas individuais com quintal e possibilidade de ampliação. Sala para receber família e amigos. Cozinha moderna que inspira praticidade. Quartos aconchegantes para renovar as energias. Quintal para aproveitar os dias de sol em total liberdade. Além de outras cinco áreas de lazer para toda a família. Academia, pista de caminhada, playground, mini campo de futebol e quadra de vôlei de areia. Agarre essa chance de realizar o sonho da casa própria. Visite nossa loja na Avenida 7 de Setembro, 17, quadra 11. Pacaembu, transformando gerações. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.